Primeiro, eu já disse que 2020 é pra 2020, certo? Eu não decidi ainda se sou candidato a prefeito de Cuiabá. O que eu disse é que Jaime Campos e Júlio Campos são meus amigos pessoais, de décadas. Amisade que veio dos tempos do meu pai. Dobramos com o Jaime Campos na Vazia Grande, em toda... Em Cuiabá, em todo o estado, com o Emanuelzinho pra deputado federal. Temos uma relação muito próxima. Botelho é meu amigo pessoal. Mauro Mendes, eu fui coordenador da campanha dele. A primeira campanha que ele ganhou, certo? Para prefeito de Cuiabá, depois de duas derrotas, foi com a coordenação do então deputado Emanuel Pinheiro. Certo? Então, existe uma relação muito próxima. O que eu disse é que, caso isso venha a acontecer, não há nenhum problema de se construir. Uma composição é mais do que natural. E o meu partido já apoiou o governador Mauro Mendes na sua eleição ao governo do estado. Isso que eu quis dizer, que não há nenhum problema na relação MDB-DEM. E não na relação Emanuel-DEM, né?